Vamos lá! E quando é ti, meu baby, hoje te quero te achar Não diz nada, pegue em ar, tá deixando assim Você tá bom, eu tô gostando, aberta mais um desprezo Eu não quero mais parar, mas assim tu vai gostar Deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar E nós queixas eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar E você tá bom, eu tô gostando, aberta mais um desprezo E nós queixas eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar Eu não sei como ninguém, mas deixa seu dedo a checaria Eu não sei como ninguém, mas deixa seu dedo a checaria Eu não sei como ninguém, mas deixa seu dedo a checaria Eu não sei como ninguém, mas deixa seu dedo a checaria A Patrícia A Patrícia